E aí rapaziada, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Cleverson, bem-vindo ao canal FTS Gaming, o seu canal de jogos para Android. E hoje rapaziada, eu trago pra vocês o melhor jogo de Roma estrelado para Android. É isso aí. Esse aqui rapaziada é o melhor de todos. E pra quem não sabe baixar e instalar esse jogo, vai ter tutorial aí na descrição, ok? E se tem mais delongas, vamos começar nossa gameplay. Mas antes eu peço seu like, sua inscrição, se você gostar do nosso conteúdo, seja muito bem-vindo. E agora vamos pra gameplay. Bom, estamos aqui rapaziada dentro do jogo, né? Esse jogo aqui é basicamente o mesmo que você jogava no seu Playstation 2, né? É só você vir aqui em C1 Estrela, clicar em Novo, escolher aqui sua nacionalidade, né? Claro que vai ser brasileiro, eu acho. Escolher a liga que você quer jogar, né? Nesse mod principalmente tem 5 ligas, mas outros aí pode ter mais. Eu vou escolher aqui o Brasileirão, né? Porque eu acho mais lúcido, né? Um brasileiro começar no Brasileirão. E pronto, aí você começa rapaziada editando o seu jogador, né? Colocando o nome dele, né? Fica da sua preferência. Nome nos comentários ou no uniforme, fica da sua preferência também. Escolhe o seu pé, o estilo de drible, né? Você pode ver o seu estilo de drible clicando aqui em quadrado. Tipo de falta, pênalti, comemoração. Tem 82 comemorações, né? Você pode ver qual você acha que você quer, né? Aí você também pode, rapaziada, tá criando o seu jogador aqui, editando manualmente, né? Escolhendo a cor, a altura da cabeça, a largura da cabeça, tipo de olhos, posição do olhos, né? Se for vesgo, zarôio, enfim. Depende de como você é, meu parceiro. Faz aí de acordo como você seja, né? Ou então, se quiser fazer diferente, também não tem nenhum problema. Eu vou fazer aqui de acordo com o que eu sou, né? Eu tenho o cabelo aqui cacheado, rapaziada. Dedo lis, né? Que fala. Aqui, ó. Aqui. É, tá mais pra baixo. Não é nem tanto cheio assim, né? O pai é calvo, então tá mais assim. A cor do cabelo, rapaziada, eu sempre gosto de colocar um vermelho assim, sabe? Mas quando eu vou pra um time que usa amarelo ou azul, eu deixo bem da cor do time. Aí fica do critério de vocês editar depois, né? É, barba, óculos. Eu sempre coloco óculos, eu acho bem da hora, né? É, físico, 1,77. 78, né? Chuteira e tal. Aí fica do seu critério, rapaziada, fazer de acordo com o que vocês são, né? Eu vou pular aqui essa parte, rapaziada, porque já tem muita coisa pra editar. E vamos aqui pra nossa peneira. Isso mesmo, a gente passa por uma peneira, né? É, aqui no estádio cheio, né? E vamos lá, né? Já estamos aqui com a bola. Vou tocar aqui. A gente pede a bola no R1, né? Aqui, ó. Toca aqui, pai. Boa. Opa, adiantou aqui sem querer. É só rolar que é gol. Ah, boa, rapaziada. Uma assistência aqui, né? Pro Ronaldinho, sacana. Ronaldinho saiu da aposentadoria. Mas não, a gente joga aqui no time de lendas, né? É uma simulação. Mas eu acho que seria bacana a gente, sei lá, jogar com desconhecidos. É, fulano, ciclano e tal. Olha, jogadaça. Bateu pra fora, velho. Caramba. Olha, passou por um. Pedalou e bateu pra fora. Enfim, acabou aqui, rapaziada, a partida, né? Infelizmente, só demos a assistência, né? Então, não vai vir muitos times interessados na gente. Três clubes. Olha que bacana. Meu Deus do céu. O que o Flamengo viu na gente? Eu acho que foi o cabelo vermelho, hein? Só pode. O Flamengo, o Goiás e o América Mineiro, né? Bom, por lógica, rapaziada. Vale mais a pena a gente ir pra um time médio, né? Que o quê, rapaz? Se vinha esses três na vida real, é óbvio que eu ia pro Flamengo, velho. E vocês, rapaziada? Qual vocês iriam? Eu vou pro Flamengo, né? Ser reserva do Pedro, do Gabigol. Bom demais. Contratado aqui pelo Flamengo. Que bacana. Aqui, ó. Mostra aqui, ó. Você foi escalado para o banco de reserva. A gente pode editar também. Pular partida, ver o calendário. E muito mais, né? Vamos pra partida aqui, rapaziada. A gente tá no banco, né? Então, a gente pode assistir aqui a partida. Ou vir aqui, ó. Em velocidade do modo. E colocar em rápido, né? Que vai passar mais rápido, né? Aí é só assistir aí tranquilamente, né? Então, passou tudo aqui, rapaziada. E Pedro não fez nada, né? No primeiro tempo. E a gente entrou aqui pra dar show, né? Recebemos uma chance. Boa sorte. Beleza, né? Não vou decepcionar você. Sei lá quem tá treinando. Paulo Souza, será? Enfim, vamos lá. Opa. Pedimento já. Olha o passe. Um passe mais pra trás aqui. Bora, pai. Opa, tô livre. Cruza. Cruzou. Ah, quase, velho. Caramba, dá pra correr e chegar na bola ainda. Opa, quase tomamos a saída. Cooperamos. Bateu pra fora. Passou raspando, velho. Caramba, ó. A bola passou raspando. E é isso, né? Lá vem o Flamengo de novo. Bruno Henrique. Toca, Bruno. Ah, chuta, Bruno. Tá lá, rapaziada. Um belo gol, né? Bruno Henrique resolvendo 1x0. Finalzinho de jogo. Passou ali, ó. Viu que a gente é ruim. Chutou. E fez. E é isso aí, né? Opa. Dá tempo de fazer um aqui, hein? Olha, gente. Recebeu. Partiu, Cleverson. Na jogada. É ele. Tá na ponta direita. Cortou. Vai bater. Recebeu. Partiu mais uma jogada. Nossa, golaço! Receba. O melhor do mundo, pai. Graças a Deus. Tá lá, rapaziada. Um golaço, ó. Bom, e é isso, rapaziada. Aí, você faz o seu modo história, né? Depois disso, depois do jogo, né? Vai aparecer que você ganhou pontos, né? Melhorou a overall, né? Depois de cada partida, você sobe um pouquinho. E ainda fui escalado pro banco, né? Mas depois da terceira rodada, quarta, a gente é escalado titular. Então, vai depender muito da sua habilidade, né? Então, você coloca o jogo aí de acordo com o nível que você quer, ok? Podemos também, rapaziada, tá escolhendo a liga, né? Que a gente quer jogar na próxima vez. Que a gente quer se transferir aqui, ó. Termo de transferência. Campeonato Italiano aceitar ou recusar, né? Aí, a gente pode escolher aqui, ó. Qual time a gente quer ir. Time menores, time maiores. E muito mais. Aí, fica do seu critério. Fazer o seu modo carreira. Fazer a sua história. E é isso aí, rapaziada. Muito obrigado por ter assistido. Um grande abraço. Deus abençoe vocês. Tamo junto. É nóis. Um grande abraço.